Vamos lá, vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar aí. Deixar aqui porque eu sou capaz de levar uma bolada. Que isso? Luiz Fernando, Diogo e Melissa. Vai lá não, Aira? Vai lá defender? Vai lá defender? Quase gol. Saiu ali, né? Porque fico sem meu celular. Mas é na mão ou é no pé? Eu, hein? Que isso? Comecei a gravar, Melissa. Começou a... Agora nós vamos ganhar. Olha só, olha o estilo. Vai, fica ali, fica ali. Fica ali. Olha o estilo da jogadora. Olha, menina. Olha. Olha ele mesmo. Vai, fica ali. Vai, fica ali. Vai, fica ali. Só profissional aqui. Só profissional. Olha. Lá vai, Diogo. Lá vai, Diogo. Não, não. Quase que pega em mim. Nossa, a goleira ali tá igual o Fábio Fábio do Cruzeiro Meu Deus A goleira tá pedindo que tem que ser devagar Eu aguento A goleira machucou o filho Valeu, deram a luz Cadê a bola? Vamos que vamos Cuida, cuida Quase que saiu um gol Vai sair gol, né gente? A gente tá passando aqui O pai num gol Olha Lá vai o Diogo Lá vai o Diogo Gol, fez gol? Não, foi fora Não, gente Tô cansada aqui Não sai gol? Diogo de Blé na mãe dele Que isso? É vale tudo, né? Vai, tem sua mãe Tem sua mãe Gol Gol Foi gol, amor Gol Muito bem Deixa eu ver a comemoração aí Parabéns, Diogo A sua mãe falou isso? Se não fizer gol A panha A goleira apelou O que foi fazer gol? Vamos Não, Diogo Não Gente, eu tô ficando tonta Ó, só mais um pouquinho, viu? Mais uma chance pra vocês aí Vamos Aí, não fizeram gol, ó Menina, eu estou gravando Tem que machucar e não falar o local Lá vai, lá vai, lá vai Ops Na raça Essa goleira Essa goleira é meio traumática, não? Vai, mãe Não vai Não passa daqui, não Não, dá pra digitar Com certeza Olympia Para mim Entenda Paola AR